Qual é o tema da aula? Qual é o tema da aula? Grécia. Só faltou falar que era africano. Só faltou falar isso. Agora ninguém pode sair da aula. Ela não leu? Ela é minha amiga. 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 Você sabe o que ela é africana? Para colocar a música mesmo do jeito do vídeo? Então pode vir, por favor. Olha só, para a gente pensar um pouquinho sobre a Grécia, nós, eu trouxe, eu tenho ano passado, em vários... De quem é a garrafa? Exatamente, então deixa lá para que eu põe. Ah, sim. Chega a sua cadeira mais para cá. Isso, aí, está bom. Então eu costumava fazer algumas aulas com algumas características. E aí, como eu não fiz no Egito, no Egito ainda cheguei a apresentar online. E aí, como eu já tinha algumas coisas, aí aproveitei. Era para ter sido semana passada, mas nunca é tarde, a gente não acabou o conteúdo ainda. E aí eu trouxe também uma música. É uma música grega, não é a música que vocês conhecem, né? Só para ter uma ideia. Não é? E aí, escuta, escuta, escuta a música, né? Uma música e tradicional, na Grécia, existem várias, né? Então, o que a gente tem? Para vocês terem, pelo menos... Pelo menos para vocês terem a noção do tipo de música tradicional que os cremes, aí, por exemplo, aí eles não vão ver outro tipo de música, sim. Só que a dança é tradicional. Era do tempo, o tempo já cresce antigo. Então, alguns vestes, claro, que tinha música, tinha dança, né? Por aí, claro, né? Então, só para vocês terem a ideia aí da música. Isso. Então, para vocês terem aí essa noção de como era a música. E aí... E aí, a gente continua lá nos nossos assuntos, né? Da Grécia para poder fazer mais um andamento aí dessa... Então, vamos lá no nosso livrinho aberto. Vamos lá. Vamos lá. Qual a página? Você lembra? Talvez. É, só abrir um conteúdo e procurar, gente. Toda vez é isso. Qual é a página? Abre, veja lá onde ele dá. Né? Puxa, é tão difícil fazer isso. Né? Nós falávamos da Polis, que eram as cidades-estado, né? Tínhamos... Nós já tínhamos até falado bem sobre isso. Então, vamos lá. Vamos prosseguir aí. Vamos lá? Que facilidade de arrancar caderno. Ronda de página, meu Deus do céu. Caramba. Então, vamos ver aí, né? Paramos aí na página 280. Vamos lá. Conhecemos a história do Minotauro. Estávamos falando da Polis, ou cidade grega, né? E aí eu cheguei a colocar sobre a cidade-estado. Como é que ela era? Bem parecido com o que nós temos hoje. Nem pergunto. Nem pergunto. Então, vamos lá. Então, está tudo entendido, né? Já vimos aí. Joga fora. Joga fora. Joga fora. Então, você bota aqui em cima, porque você vai ficar fazendo barulho, com o copo. Não vou, mas eu quero ir para ele que ele precisa. Pode colocar aqui. Eu não vou mexer nele, não. Não vai lá. Isso. Quando você precisar, você pega e vai lá. Então, nós temos aí, falando aí de Creta, civilização Creta-Mecênica, Polis, né? E agora nós vamos conhecer um pouquinho aí das formas de governo. Tem aí no livro de vocês. Olha aí no livro de vocês, página 280. As formas de governo da Polis. O que eu vou fazer? Para a gente não ficar muito tempo falando desses tipos de governo, eu vou dar um breve parecer. O amigo aí do lado do Theo, qual é o seu nome? Miguel. Oi? Miguel. Miguel. E aí nós temos, só para ter essa ideia, não vou focar muito tempo nas formas de governo. Por exemplo, a forma de governo que nós temos no Brasil, alguém sabe qual é? Qual é o tipo? Isso, muito bem. Demotecia. Isso, muito bem. Aqui, qual é o seu nome? Ian. Ian. Te dá um pão pela sua participação. Pessoal de casa aí, quem é que falou? Renata. Renata, um pão para você também. Participação aqui também. E na pão. Isso. Então, nós vamos ter aqui no Brasil, o sistema de governo é democracia. E nós vamos ver que a democracia surge na Grécia. Olha ela aqui. Então, temos monarquia, onde o rei comanda sozinho. Está aí. Está tudo aí na página 280. Que, em vez de ficar lendo, pedindo para ler, porque, por exemplo, se eu peço alguém para ler aqui, o som não vai chegar até quem está em casa. E quem está em casa lê, todo mundo ouve, mas o contrário não dá. Então, por isso que eu faço, às vezes, no slide, às vezes peço para ler o slide ou não. Então, monarquia é quando tem rei. Oligarquia. O governo de poucos. É um grupo de pessoas que governam. Não é um só. Tirania. O que dá a impressão? Tirania. Tirania. Você é um tirano. Porque a pessoa é grossa. Pessoa? Com raiva. Com raiva? Quem falou aí em casa? Renato, de novo. Falou o que, Renato? Porque a pessoa é grossa. A pessoa é grossa. E mais ou menos por aí, né? Seria o quê? Tirano é uma pessoa que dá as ordens que todo mundo tem que cumprir. É uma pessoa de exigência. É isso aí. É uma pessoa que manda muito. Isso. E a democracia. A gente tem, ó, poder do povo. Aliás, poder do povo, para o povo e pelo povo. Tá? No caso, a democracia, ela significa isso. Aqui só tem o poder do povo, para o povo e pelo povo. Não é? E aí, olha aqui, dentro desses sistemas das cidades, foi aquilo que eu falei. Cada cidade poderia ter um tipo de governo diferente. Vamos supor que São Gonçalo fosse uma monarquia, uma cidade-estado que tem a forma de governo, monarquia. De repente, lá em Niterói... O Brasil já foi uma monarquia. Sim, o Brasil já foi uma monarquia, onde o rei governou. Vamos supor, na cidade-estado, a oligarquia fosse Niterói. Então, são formas de governos diferentes. E isso acontecia muito. Agora, olha essa observação aqui que eu coloquei. Estavam fora da democracia as mulheres, os estrangeiros, escravos, não eram considerados cidadãos. Todos nós, hoje, somos cidadãos. Todos nós somos considerados cidadãos, inclusive vocês. Só que vocês são cidadãos ainda, a gente pode dizer, inativos. Por quê? Vocês são cidadãos, vocês têm direito a tudo que tem na lei, direitos e deveres. que estão na lei, na Constituição. Na verdade, vamos fazer aí umas aspasinhas. Deveriam ter direito a tudo que está lá. A uma boa saúde, uma boa educação. Eu digo boa educação no sentido de escolas públicas, uma saúde, um saneamento. Isso tudo a gente deveria constalar na Constituição. Daí ser uma verdade é outra coisa. Enfim, então, vocês são cidadãos inativos. Por quê? Vocês têm todos os direitos, mas vocês ainda não participam da votação. A partir dos 16 anos, quem quiser, não é obrigatório, pode se tornar um cidadão ativo. A partir dos 16 anos. Tia, é obrigatório votar, mas você pode anular seu voto. Peraí, peraí. Fala. Com 18. E aí, com 18, todos devem procurar um tribunal regional eleitoral para ir lá, levar seus documentos e fazer o seu cartão de carteira de eleitor. A sua carteirinha, que você ali vai ter o local e a região, tudo direitinho que você vai votar. Fala até o... Já consegue, consegue, sim. Todos eles conseguem, claro. Peraí um pouquinho. Tá? Então, gente, aos 16, não é obrigado. Você vai se quiser. Aos 18, sim. Todos os cidadãos, ao completar 18 anos, é necessário pedir lá a sua carteira de eleitor. Então, só para a gente ter essa ideia aí relacionada com a nossa aula. Então, as mulheres no sistema de democracia, nós outros também, mas especificamente a gente, porque a gente já vive numa democracia, as mulheres, os estrangeiros eram quem? Vamos continuar naquele exemplo de São Gonçalo, uma cidade-estado. Vamos supor que alguém de Niterói venha para cá. Ele vai ser considerado um estrangeiro aqui, porque ele não é daqui, ele não nasceu aqui, e ele não vive aqui. Então, aqui, se é um sistema democrático, as mulheres não participam de nada. Né? Uma discriminação total, gente, para as mulheres, né? Então, as mulheres estão fora de tudo, certo? Agora, olha só. Aí a gente tem aqui, eu coloquei cidadãos. homens que tinham direito de propor e aprovar leis. Todos aqueles que tivessem condições de opinar sobre rumos da cidade. Então, no sistema de democracia, a gente vai ter isso. Então, as pessoas... E a democracia, ela vai surgir, gente, na cidade de Atenas. Esparta vai ser muito voltada para a área militar. Mas Atenas, ela é uma cidade mais das leis, da democracia. Aí a gente vai ver que ainda é uma democracia um pouco diferente da nossa. Por quê? Isso aqui mesmo já está dizendo a diferença. Hoje, as mulheres, os estrangeiros que estão aqui e já tiraram dupla cidadania, quer dizer, se considerando brasileiro, depois de tantos anos aqui, essas pessoas participam do sistema eleitoral. Lá, no período antigo, isso não acontecia. Vocês vão ver mais discriminação. É, a gente não pode... Eu estou usando, gente, o termo... Presta atenção, discriminação, para vocês entenderem. Mas, nesse período da Grécia, isso não era discriminação. Era simplesmente o que eles achavam que funcionava. As mulheres sempre foram. Fala, Théo. É... Você vai fazer com o Néstor da Grécia, você tem que tomar descendência desse país, não é? Depende. Para ir para Portugal, sim. Se eu tenho descendência portuguesa, eu tenho descendência estadunidense. Eu vou pegar isso? É, eu até tenho, mas eu não tenho como provar, não é? Porque o avô do meu pai era português e o bisavô dele era italiano. Eu tenho. Minha bisavô ainda foi com o Néstor da Grécia. Então, vamos lá, gente. Então, estão percebendo quem estão fora da democracia? Mulheres, estrangeira e escravo. Escravo? Vai dar direito a escravo? Como? De jeito nenhum, não é? Então, tudo bem até aqui? Pessoal de casa também? Sim. Tá. Agora, chegamos para conhecer Esparta. Página 281. Então, vamos conhecer primeiro Esparta. Calma, vamos chegar lá. Você não está na página, você fica fazendo desenho, não está na página aberta, né? Ah, tá. Gente, olha só. Aí, nós temos a Polis, que é uma cidade. A moça aí, qual é o seu nome? Vitória. 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 Porque se quiser, espera, se alguém liga onde está. Ó. Pedir o quê? Para eles para eles. É. Deixa eles conversarem e você finge que está entrando aqui, saindo aqui e chegando lá. Deixa para lá. Não. Aí, atrás, ninguém está fazendo nada, né? Eu devo estar vendo coisas. Desde a outra aula. Eu estou fazendo aula para o seu. Desde a outra aula. Não é só de agora. Desde a outra aula. Né? Então, é isso que as pessoas têm que se ligar. Não é só nesse momento. Eu já estou observando desde a outra aula. Então, gente, a gente vai conhecer a cidade de Esparta. Então, a gente tem aqui. Uma das principais cidades polis gregas era Esparta. Olha aqui o mapa. Agora, esse meu mapa é só a pontinha desse aqui do mapa de vocês. Só para voltar lá para vocês verem. Esse mapa aqui, Grécia está aqui. Essa parte aqui é esse meu mapa. Ele está maior para facilitar a visualização. Então, olha só. Temos aqui. Olha onde está localizada Atenas. Cá nessa ponta. E Esparta, desse outro lado. Estão a uma certa distância. E aí... O quê? Nós não vamos ter motinho aqui. A gente vai ter uma outra situação. João, o que foi? Mas não é hora de olhar a parede, João. É hora de olhar aqui, João. João, aqui. É hora para olhar aqui. Aqui. Então, vamos lá. Atenas e Esparta. Agora, a gente vai falar só de Esparta. Fundada pelos Dórios. Lembra que eu pedi a vocês para acrescentar os Dórios lá? Junto com o povo? Então, porque os espartanos foram esses... Eles são descendentes desses Dórios que chegaram. Então, eles são... Criou-se o grupo da cidade de Esparta a partir dos Dórios. Faz até o seguinte. Eu acho que aí não está escrito. Aproveita e escreve. Deixa eu ver. Ah, está sim. Destaca aí no livro de vocês, gente. É importante a gente destacar. Lá em cima. Lá em cima. Ó. Aqui em cima. Vamos lá. Vamos destacar aí. Uma das principais polis grega foi Esparta. Fundada no século IX a.C. pelos Dórios. Essa cidade-estado era organizada com base no militarismo, sendo a guerra e a conquista de outros povos estratégias muito usadas. Então, é o parágrafo todo. Então, acho até interessante aonde está os Dórios fazer um círculo. na palavra Dórios, que é para destacar bastante. E foram os Dórios que montaram, criaram a cidade de Esparta. É. Isso. Ok, pessoal? Fez, Maria Helena? Conseguiu? Fez. Sim? Sim. Tá. Então, vamos lá. Então, a gente tem aí que a cidade de Esparta foi fundada pelos Dórios. Localiza... Esse meu slide aqui, ele faz um resumo bem pequeno e bem prático sobre Esparta. Aí nós temos, localizada na Península do Peloponésico. Península, já falei nesse termo aqui, quem vai lembrar? O que é uma península? O que é uma península? Já falei aqui. Eu falei em relação com o Cusmário. Então, eu falei península, começa, dei exemplo do corpo, começa com a letra P. Península é uma palavra que começa também com a letra P. Olha aqui, gente, península. É uma o quê? Eu já estou tentando lembrar. Acho que é uma palavra que começa com a letra P, que eu falei que era para vocês não esquecer, foi a mesma coisa que nada. É uma junta. Ponta, ponta, península é ponta, a ponta do Peloponésico. Quer dizer, por que é uma ponta? Olha só, é uma parte de terra, é uma ponta. Olha aqui, península da Ática, outra península. Então, é aquela parte do território... Isso, já dei exemplo. Então, o que é a ponta do continente? Isso, muito bem. Qual o seu nome? Nícola. Nícola, ponto para tu. Está lembrando bem da tua ensinatura, prestou bastante atenção. Isso. Gente que participa, está com atenção, está sempre acrescentando pontos. Então, localizada na península do Peloponésico, é o nome da região. Tipo de economia? Agricultura. Agricultura. Por quê? Ah, só faziam isso? Era a base principal. Por que agricultura? Porque eles precisavam comer. Né? Se não planta, vai comer o quê? Ar? Não tem como. Né? Forma de governo. De diarquia. A diarquia também é a monarquia. A monarquia. Isso, isso. O que? Quem falou aí, Renato? Sim. Você falou o quê, Renato? Que a diarquia é a monarquia. Não exatamente. A diarquia, ela é o governo com duas pessoas. De. De. Tá? De diarquia. Governo é exercido por dois soberanos. Duas pessoas. Vocês acham que isso dá certo? Duas pessoas governando? É muito difícil, não acha? Pode dar, mas eu acho bem difícil. Né? Complicado. E agora chegamos no ponto fundamental de Esparta. Educação. Formar bons soldados. Esparta queria... Você vai fazer alguma atividade com esta folha? Pra que você arrancou? Ó. Não, não é a hora. Senta lá, Giovanni. Não, senta lá. Você fala sentado lá. Pra que você arrancou, gente? Eu vejo vocês arrancando a folha à toa do caderno. Parece que o caderno vem de graça pra vocês. Gente, tá tudo tão caro. Né? Caderno tá difícil. Eu comprei esse aqui, ó. No início do ano. Esses simples, desse jeito aqui, foi cinco reais e pouco. Eu achei caríssimo. Né? Eu procurei o mais barato pra fazer aqui o meu controle bimestral. Então, a gente precisa pensar que as coisas não vêm pra gente de graça. Não cai, ó. Mágica na casa da gente ou na frente da gente. Vamos pensar. Vamos parar de riscar folha ou arrancar. É uma folha que, às vezes, vai fazer falta antes de terminar o ano. Certo? Vamos combinar. Não é hora da gente desenhar. Não tô pedindo pra ninguém fazer nada. Só tô pedindo pra ter atenção. Isso a gente vê e percebe de acordo com algumas pessoas falando. Por quê? Se as pessoas tiveram atenção, ó, e tá, ó, guardadinha aqui as informações. Sim. Geralmente, eles preparam os fatos. Dizem criança, primeiramente. Vou falar. É obrigação. As crianças, as crianças, as crianças, eles passaram. Isso. Vamos lá. Então, a educação, quando a gente fala formar boi e soldado, a gente já deduz o quê? Que a criança já começa a ter o seu entendimento de uma boa educação física. Ah, ele não aprende a ler e a escrever? Marcos. Ele não aprende a ler e escrever? Sim. Mas ele não vai ser voltado pra ficar muito profundo no conteúdo. O negócio lá é atividade física para ficar forte e ser um bom soldado. Então, vamos lá. Oi. Mas lá, praticamente, a cidade já era educada pra isso. A não ser que fosse mulher. Mas até mesmo, hotel, as mulheres em Esparta, elas também faziam atividade física. Por quê? Quando os irmãos, os pais ou os maridos iam para a guerra, a cidade ficava só com as mulheres e com os idosos, crianças muito pequenininhas. Elas tinham que saber lutar, porque se ela fosse atacada, elas tinham que saber lutar. E aí elas sabiam também. E aí elas sabiam. Ó. Não tinha riff lá. Não. Nada de riff. Aqui era na força, na lança, na faca, na espada. Não. Né? Então, vamos lá. Olha só. A gente tem aqui a sociedade espartana. Tá aí na página 281. Só não está separadinho, como eu coloquei aqui. Mas tem aqui. Então, tem. Os esparciatas, periepos, são nomes estranhos, tá, gente? Diferentes. E os ilotas. Os esparciatas eram os espartanos ricos, donos de terras e escravos. Controlavam a política e o exército de espada. Esses eram os poderosos, aqueles que tinham grande poder, né? Abaixo. Ó, 5% só. Aí, aumentando um pouquinho, 10%, a gente tem os periepos. Homens livres. Homens livres, comerciantes, artesãos. Não é... Ó, eles não eram considerados cidadãos e não possuíam direitos políticos. Eles não podiam participar da política. Então, os homens livres, comerciantes e artesãos viviam lá, mas eles não podiam participar. Só quem participava da política, gente, era os esparciatas. Isso são classes sociais, tá? E, finalmente, a maioria... Os esparciatas eram os escravos, que eram os esparciatas, né? Sim. Da... Da... Mais poderoso, né? Então, os ilotas, 85% de escravos pertencentes ao Estado espartano, trabalhavam no campo para sustentar a elite espartana. Então, esses trabalhavam para os esparciatas ou para o governo. Né? Então, a gente tem isso aqui. Comerciantes e homens livres podiam ter escravos? Muito difícil, mas alguns podiam. Depende de quanto pagasse por um escravo. Né? Se ele tivesse o valor para comprar, tudo bem, tá? Então, temos aí na página 281, está falando dos esparciatas, dos ilotas e os perientes. E agora, gente, olha isso. A educação espartana, Marcos. Senta e encosta. Encosta lá, ó. Vamos... Aqui, ó. Os colegas aqui estão sentados corretos. Então, vamos ver aqui. Sociedade espartana. Vou pedir, né? Deixa eu ver alguém de casa. Daqui a pouco você vai vir, mas vai ler aqui. Porque... Deixa eu ver se eu posso ler. É, o Renato. Renato, você ofereceu aí para ler. Então, vamos ver. Espera aí. Gente, presta atenção nesses slides. Vou até aumentar mais um pouquinho. Senta lá. Senta, Giovanni. Então, olha só. Gente, acompanhe a leitura no que está escrito aqui. Para vocês terem a noção de como era. Já posso começar a ler? Pode. Olha só. Acompanhe. Aqui, ó, João. Aqui. Vai. Pode começar. Já ao nascer, a criança era minuciosamente observada por um grupo de ancianos. Caso ela não apresentasse uma boa saúde ou tivesse algum problema físico, era, invarialmente, lançada no cume do Monte Taiqui. Se fosse considerada saudável, ela poderia ficar com sua mãe até os sete anos de idade. Depois disso, passava a ficar sob a tutela do governo espartano. Assim, receber todo o conhecimento necessário da sua vindoura, trajetória militar. Isso. Então, olha só. Vamos pensar. Aí, a criança, ao nascer, era examinada por um grupo de anciãos. Anciãos seriam quem? As pessoas mais idosas. As pessoas mais idosas eram... As pessoas mais idosas eram pessoas sábias. Então, nasceu. Vamos supor. Posso usar você como exemplo, Anice? Anice foi na casa dela, estava ela, sua família, teve um filho. Vai um grupo de anciãos até a casa dela examinar a criança. Vai ver se a criança não tem nenhum defeito físico. A professora, às vezes, não tem defeito físico. Mas, às vezes, a criança pode ser problemática mentalmente. Isso aí só iria descobrir um pouco mais à frente, a partir de um ano, dois anos. Porque era quando a pessoa iria ver, perceber que a criança tinha algum problema. Fisicamente, ela está bem? Então, a Anice vai ficar com o filho dela até os sete anos. Ela vai educar, ela vai ensinar. Você tinha que estar lá. Eu estava lendo. Então, eu já leio. Não, mas aí a gente não fala, porque as pessoas querem isso. Quem faz muito barulho é para chamar atenção, para que todos olhem. Tem necessidade de ser a atenção naquele momento. Então, a Anice vai ficar, vai cuidar do filho dela até os sete anos. Depois dos sete anos, ele vai para a escola, ele vai aprender a ler, a escrever e vai começar as atividades de educação física. Então, no período que ele fica sob o domínio dessa escola, ele aprende a ler, escrever e o treinamento físico. Tipo, ele fica lá praticamente crescendo. Ah, sua mãe não pode vê-lo? Sim. Às vezes, em alguns momentos, ele vai em casa. Então, a partir dos sete anos, vai tendo esse treinamento físico para que ele cresça tendo força para lutar. Porque é o que eu digo, hoje as pessoas lutam com arma. Aliás, nem lutam. Dá um tiro, acabou. Ele pode nem ter força. Mas, nesse período antigo, a força era essencial, porque era onde você ia ganhar a guerra. A força. Então, você tinha que saber lutar. Se você perde a sua arma, você tem que lutar até derrubar o sujeito lá e tá afim. Certo? Mas, mas... Então, aí vai todo um processo. Só um minutinho. Então, a partir dos sete, ele vai tendo esse treinamento. Quando chegar mais ou menos aos 15 anos, ele tem um teste. Ele é levado por um grupo até uma floresta e ele é deixado lá. Lá. Sem roupa, sem alimento, sem arma nenhuma. Se ele, se ele sobreviver o tempo que foi determinado lá e conseguir voltar, ele está ótimo para ir para o exército. Se ele não voltar, é porque teve algum problema lá e ele morreu. Né? Então, veja a situação. E aí, ele ingressa no exército e vai fazer a sua carreira lá no exército espartano. E, gente, todos queriam ter... Todos queriam fazer parte do exército de espartano porque era o maior e melhor exército. Então, eles trabalhavam só o treinamento físico. Mas, agora, vamos dar outra hipótese, tá? Então, se, no caso, a Alice tivesse uma criança fisicamente bem, mas até os dois anos, aí começasse a ver que ela não conseguia se desenvolver bem, sua musculatura era muito frágil, ela não conseguia se desenvolver, e ou ela não agia igual às outras crianças ou deveria ter algum problema mental, essa criança, ela era eliminada. Nossa, professora, que horror! Matava a criança? Sim. Para eles, isso era uma seleção. Porque essa criança ia atrapalhar a vida da Alice, porque ela ia se dedicar a ele o tempo inteiro e ela também não poderia nem utilizar o seu tempo para o treinamento que ela ia ter também. Então... Oi? Então, estou dando um exemplo aqui da Alice. A Alice é a mãe da criança. E se, ao nascer, a criança tivesse um defeito físico, era logo retirado da Alice e era colocado no cume do Monte Taigeto. Tia, existiam mulheres espartanas? Sim, as mulheres, claro, casadas com os homens. Sim. Esse monte era uma parte alta de Esparta e jogava a criança lá de cima, lá embaixo. O que eu digo no exército? E você pensa sobre a mulher? Ah, tá bom! Meio difícil, não é, gente? E se o soldado passa por um período demencial ou alguma coisa no meio da guerra? Sim. Ele mata o soldado? Peraí, peraí. Se o soldado o quê? Passa por um período demencial ou alguma coisa assim? Não. No exército, lá na guerra... Quem está no exército não tem problema nenhum. Quem está lá é porque é bom de saúde e de físico. Saúde mental. Não tem mais. Aí, nesse caso, não tem mais. Entendeu? Pois é, o soldado perdeu a mão da guerra. Ah, sim! Aí, no caso... Olha só. Aí, o colé... Peraí. Ó, mão e boca fechada. Se um soldado, quando vem da guerra, ele vem, ele ficou cego, ele perdeu uma perna, um braço, aí é outra situação. Mas, ele não tem tiro. Não tem tiro. Então, é arco e flecha, faca, espada, né? Então, se ele chegou daquela forma, mas ele era bom de saúde, ele era um homem com saúde completa. Ele lutou e aconteceu aquilo com ele. Esse não será eliminado. Isso não acontece. Só acontece com as crianças. Por quê? Porque a criança iria... Eles achavam isso, que a criança... A gente sabe. Não estou dizendo, gente, que atrapalha. Só um minutinho. Não estou dizendo que atrapalha, tá? Mas, nesse sentido que eles pensavam, para as mulheres que tivessem filho de corpo um problema, ia atrapalhar a vida dela, porque ela ia ter que se dedicar mais tempo àquela criança. Então, os treinamentos que ela precisava ter, porque as mulheres... Aí, detalhe, a mulher treinava também a partir dos sete anos. Eu falei que todos aprendiam a ler e a escrever. E o treinamento físico era tanto para os homens quanto para as mulheres. Porque eles acreditavam que, quando você fazia uma atividade física, você estaria com o seu corpo saudável para gerar filhos saudáveis. Tia, mente saudável e corpo saudável. Não, a pessoa que tem uma boa saúde, provavelmente, ela vai gerar filhos saudáveis. Até os dias de hoje. Mas, o que a mãe é com o pai da criança? O pai da criança? O quê? Mãe, desesperado. Não, desesperado, porque o filho morreu? Não. Não. Gente, eles já acreditavam nesse pensamento. Eles ficavam ansiosos, por exemplo, quando uma mulher ficava grávida, para chegar até o momento onde elas iam ter o bebê, para saber da situação daquele bebê. A mulher é boa, ela é boa fisicamente, mentalmente, mas poderia acontecer de ter filhos. Não era muito comum, mas acontecia. Então, nesses casos, eliminava-se a criança. Uma criança, ela não ia poder ir para o exército fraquinha. Ela não tinha força. Como é que ela ia lutar? Fala. Era meio difícil. Era mais fácil ele morrer, porque ele perdia a memória. Né? Aí era mais difícil. O quê? Gente, olha só. A menina, ela era também para o tratamento. É de físico também. A menina ia aprender a ler e escrever. Menino ou menina. Porque como é que uma mulher que tivesse um problema iria gerar outras crianças? Na guerra, você não tinha menino? Hã? Na guerra, você não tinha menino? Não. As meninas ficavam em casa. Não, o que foi o quê? As mulheres ficavam em casa para... Para se proteger, para se proteger, quando os homens iam para a guerra. Então, se caso a cidade fosse invadida, elas saberiam também lutar. Por isso que elas também tinham treinamento físico o tempo todo. Então, elas eram boas na luta também. Agora, a gente já vai ver que Atenas já é um pouco diferente. Tem exército em Atenas? Tem. Mas não é voltado com esse objetivo tão intenso como é de espaço. Por isso, ele formou o melhor exército desse período. Alguém já viu o filme em 300? Eu. Já viu? Maravilhoso aquele filme. Mostra exatamente o exército. É uma maravilha. A concentração e a garra que eles têm da luta é um filme maravilhoso. Tia, eu não vi o Brasil, porque é... Tia, mas você pode ver na internet, Tio João. Tá? Bom, Tio... Tem, acho que tem. Eu acho que tem, sim. Gente, olha só. Vou fazer a chamada rapidinho aqui, que já está na hora. Vou fazer aqui no meu caderno. Olha, não, não sai, não. Pode voltar. Vou fazer a chamada primeiro. Vou fazer aqui no meu caderno, depois eu passo para o diário. Alexandre, Alexandro, Alice, Alana, Brian, Enzo, Giovanni, Gabriel dos Santos, Guilherme Martins, Guilherme Medeiros, Gustavo, João Duarte, João Duarte, João Duarte, faltou, hein? Então, por que alguém respondeu que faltou? Não, eu só estou perguntando, porque veio daí de trás. Pedro, João Pedro. Presente. João Victor. Presente. João Victor Fernandes. Presente de novo. João Victor Almeida. Presente. Kaique Rodrigues. Kaique Sereno. Presente. Cadê o Kaique Sereno? Luane. Marcos Felipe. Marcos Felipe. Maria Helena. Maria Vitória. Presente. Maria Vitória. Não está aqui, não está aqui. Ah, tá. Miguel. Presente. Nícolas. Raiana Piera Sol. Raiane. Tia, você me pulou. Nicole? É porque está lá atrás, meu caderno tem uma ordem diferente, tá? Deixa eu ver. Raiana Pia de Souza. Robson. Renato. Presente. Robson também. Rian. Tia, você falou Renato? Falei, já coloquei presença. Samuel. Presente. Tainá. Cadê a Tainá? Tel. Vitória. Vitória. E Nicole, né? Nicole, o quê? Brandão. Brandão. Vamos passar para cá. Ok. Ágata está presente. Oi? Ágata está presente. Ah, tá. Tia, Raiana presente. Ô, Raiana. Pois é, gente. Eu já chamei. Por que o pessoal não respondeu? É. É. Eu coloquei a lápis. Da próxima vez que eu botar a caneta no diário, eu não posso ficar riscando. Tá? Gente, tchau para vocês. Até segunda-feira. Ok? Tchau. Tchau, Tia. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. 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 Tchau, Tchau, Tchau.